O escritório virtual, as pessoas não estavam conseguindo realizar as atividades e alguns tiveram a surpresa um pouco antes quando tentaram efetuar o saque, eu estou aqui dentro do back office, onde você ao colocar no financeiro e novo saque, não é o meu caso porque eu não teria ainda valor para sacar, mas eu coloquei aqui para vocês entenderem e para gente de repente formar um quebra-cabeças e pode ser um esquema internacional muito grande, verdadeiro, sério, como pode haver envolvimento de narcotráfico ou coisas do tipo, enfim, nós vamos esperar que a Line Company volte ou que as coisas se estabeleçam novamente, então esse aqui é o comunicado interno dentro da Line Company, muitas pessoas já devem ter visto, basta você ir em financeiro e aqui ó, eu vou fazer aqui para vocês verem, você vai em financeiro, novo saque e quando você pede um novo saque é essa mensagem que aparece, é com imenso pesar que informamos o falecimento do SEAL da BoxBaseWallet ocorrido dia 5 de dezembro de 2016 e etc, blá 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 blá, devido ao lamentável ocorrido informamos que todas as atividades na BoxBaseWallet foram desativadas temporariamente, com isso todas as funções internas da nossa empresa ficaram temporariamente desabilitadas, é uma empresa que na verdade terceirizava outro serviço e que pode ser que exista uma ligação, uma conexão entre todas essas empresas, tá, então eu queria mostrar para vocês aqui, eles colocaram um comunicado oficial interno, na verdade eles estão aguardando o comunicado oficial interno da BoxBaseWallet informando que suas atividades foram normalizadas, tendo isso em mãos eu fui atrás de outras informações, tá, então esse é o comunicado dentro da Line Company, vamos torcer para que tudo se reestabeleça, então a gente vai lá para BoxBaseWallet, que é a empresa citada pela Line Company, e o que que acontece aqui nessa empresa, é uma empresa de exchange internacional, trabalha com cartões e, né, sistema financeiro, enfim, né, uma startup aí de sistema financeiro, cartão pré-pago e etc, né, e também fica em Dubai, a sede, assim como fica a Line Company, tá, mas aí acontece o seguinte, quando você tenta se cadastrar aqui, imagine que você quisesse, então nós estamos vindo da Line Company com o endereço e o nome que eles nos deram, que gerou o problema lá, na Line Company, tá, que é o que a gente viu aqui, o comunicado interno, ninguém consegue sacar, é, os saques, os depósitos, eu não sei, mas os saques estão suspensos, a página de depósito funciona, mas eu não sei se é possível fazer, talvez não seja possível, eu não tentei, e aqui na BoxBaseWallet que eles comentam lá, você tenta se cadastrar e acontece isso, então vamos tentar cadastrar aqui, tá, eu estou no Brasil, então, e aí, a BoxBaseWallet, Curitiba, 5 de dezembro de 2016, tá, comunicado oficial, a empresa BoxBaseBrasil comunica com o profundo pesar o falecimento, senhor, José Ferreira Rocha, aqui, tá, então assim, a BoxBaseWallet, no dia 5 de dezembro que foi ocorrido com o congelamento na Line Company, a BoxBase também está afirmando aqui o falecimento do senhor José Valdemir Ferreira Rocha, em Curitiba, estarão, a BoxBase falando, estaremos com nossa atividade suspensa por um período indeterminado prazo em que não será possível realizar pagamentos, saques, transferências ou qualquer outra operação em nossa plataforma, ok gente, então assim, eu vi um vídeo na internet aí, de um colega do Rio de Janeiro, achei bacana, e fui atrás dessas informações, e a gente percebe que existe uma ligação dessas empresas, tá, então assim, ó, a gente tem o comunicado deles aqui, que vocês podem estar lendo, né, eles ainda, inclusive, dizem, solicitamos a você, nosso cliente que suspende seu sistema opção do pagamento BoxBase, e caso tenha saldo em sua conta, envie-nos um e-mail para etc, 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 aqui onde vocês não estão vendo, contamos com sua compreensão, equipe BoxBase. Bom, tendo o nome da pessoa, sabendo a cidade aqui, Curitiba, a gente vai pra um outro site que se chama Tribuna PR, Tribuna do Paraná, e aí nós vamos para essa notícia aqui, ó, que muitos viram na TV, ó, encapuzado, invade bar no Batel, e mata empresário com vários tiros. É, conheço o Batel, o bairro Batel, lá em Curitiba, é um bairro nobre da cidade, então você, pra frequentar lá, você tem que ter dinheiro, é um lugar caro, digamos assim, e, aqui, ó, onde, né, José Valdemir Ferreira Rocha, aqui, ó, José, Valdemir, 42 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar no bairro Batel. Então, José Valdemir Ferreira Rocha, 42 anos, é o mesmo que está aqui da BoxBase Brasil, que é o mesmo BoxBase Brasil que controla esses pagamentos e transações dentro da Line Company. Então, Line Company, comunicado, BoxBase, Wallet, quando você tenta se registrar aqui no Brasil, eles dizem que não é possível, que as atividades estão suspensas por período indeterminado pelo falecimento de José Valdemir Ferreira, que foi esse cidadão assassinado em Curitiba, que muitos viram na TV, onde a pessoa entra num bar e dá nove ou dez tiros. E só pra, é, aqui, onde eu li aqui embaixo, aqui, ó, a audácia foi tão grande que o homem sequer se importou com os demais clientes, de acordo com a polícia, foi alvejado no tórax, cabece e braço. Desculpem, mil, como era chamado, aqui, ó, como era chamado José Valdemir Rocha, era empresário do ramo financeiro e viajava frequentemente, inclusive, ele teria voltado da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, há poucos dias. Então, sim, galera, na verdade, eu tô fazendo esse vídeo porque, em princípio, eu imaginei o seguinte, quando aconteceu aquilo e eu não vi mais pagamentos e também não vi mais saques, entrei lá e vi que isso teria acontecido por volta de 15,29, o último saque e alguma coisa assim, 15,20 o último saque, 15,49 o último depósito e depois isso ficou congelado e à noite não foi possível realizar as atividades diárias. Então, assim, existe uma relação dessas pessoas, dessas empresas, trabalham com o sistema financeiro, estão enraizadas em Dubai, até a própria Line Company, né, é uma empresa de Dubai. A Line Company é uma empresa, mesmo aqui, falando que é Line Company, né, ponto US, que seria dos Estados Unidos, porque o provedor deles fica lá nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. A Line Company é uma empresa de Dubai e que, no meu ver, é uma empresa voltada, ou com essa ramificação, ou com o negócio aqui no Brasil, para brasileiros, porque a Line Company não tem ainda, ela não tem uma plataforma ainda para pessoas de outros países, até porque a gente coloca o CPF quando se registra e não tem. E eu recebi isso, essa resposta, no Facebook, através da página deles de suporte, dizendo que futuramente os outros países teriam essa plataforma. Enfim, só queria passar para vocês isso, o que vai acontecer, não sei, se a gente perder uma plataforma e vai voltar a tomar, né, em princípio eu achei que fosse todo um esquema que tivesse chegado ao fim, me parece que a coisa é muito maior do que a gente possa imaginar, acredito que agora que a gente tem que ter paciência, muita cautela, nesse momento, ao falar, ao fazer, e aguardar, e vamos ver o que acontece. Grande abraço, até mais, Mamute Grande. Tchau, tchau.